Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meus pais mandaram um e-mail dizendo que vem para o nosso casamento. Lou, finalmente vou conhecer seus pais. Olha, você deve estar super animada. Você tá animada? Tá animada, não tá? Você ainda não conheceu os pais dessa mulher. Ficaram fora do radar todo esse tempo. Oi, gente. Oi. Billy, Lily e McDermott, meus pais. Prazer conhecê-lo, Neil. Você é muito atraente. Ah, obrigado. Não foi um elogio. Pra mim, é demais. Você merece coisa melhor do que aquele cabeça de vento trapalhão. Pai, dá uma chance pra ele. O que o gerente faz exatamente? Eu gerencio toda a segurança. É o melhor. Vamos rezar que o nosso dia seja tranquilinho. Parados, isso é um assalto. Acho que seus pais roubaram o meu banco. Você não tá falando sério. Era o código de ativação pra entrar no cofre que eu sei que eu contei pra sua mãe quando tava bíbaro. Ela me deixou com as rosas por cima. Obrigado pela cooperação, pessoal. O nome Bandidos Fantasmas significa alguma coisa pra você. São os mais famosos ladrões de banco. Os seus pais roubaram cinco milhões de dólares de mim. O que tava certo? Precisam de cinco milhões em dois dias. Seria bom ter um gerente de banco na equipe. Ou acha que ele consegue roubar um banco? Se é pra salvar a parte, pode crer. Mas eu fico legal. Fica, tá parecendo o James Bond. Qual deles? O quinto. Ah, esse foi bom. Pensa só em quantas decisões terríveis tivemos que tomar pra chegar nesse momento na vida. Que Jesus, Maria e José nos perdoem. Eu nem tô me reconhecendo. Uma linda família feliz.